Chegou a hora da gente provar o que a gente nunca pediu no Habibs. Olá, pessoas do YouTube! Tudo bem com vocês? Meu nome é Voz da Lei. E eu sou o Felipe Áviles. Hoje é dia daquele quadro aqui no canal, onde a gente pega grandes marcas e vai fuçar no cardápio pra poder experimentar coisas que a gente ainda não experimentou, né, Voz da Lei? O que a gente faz? A gente entra no cardápio, no delivery, ali no aplicativo, e vai olhando aquelas coisas que você fala assim... Gente, eu não sabia que essa lanchonete vendia tal coisa. Gente, eu nunca experimentei aquela coisa. E a gente vai pedindo pra trazer pra vocês, porque são opções que tem lá, mas que ficam escondidas. Porque toda vez que a gente vai num lugar, a gente bate o ponto na mesma coisa. Voz do Além que o Diga. Todo mundo é assim, né? Todo mundo tem aquele ponto que você não conhece da pessoa, e que é maravilhoso. Quando você conhece uma pessoa... Ah, eu achava que você fosse assim, assado. Isso geralmente acontecia na escola. Aí você descobre, né? É, quando você não gostava de uma pessoa, quando você nunca tinha conversado... Aí você vai conversar pela primeira vez e vira amiga da pessoa. Aí você descobre que você tem pontos em comum, mas que você não tava dando chance pra aquela experiência. Exatamente. É isso que a gente vai fazer aqui. O que a gente fez? Abrimos o aplicativo, vimos... Porque Habibs, pra mim, sempre linka Habibsfirra. Quando eu morava, então, em BH, em 2012, eu voltava do ensaio do teatro, não tinha dinheiro, era 49 centavos a promoção da Habibsfirra de casa. Gente, eu lembro disso. Nossa, hein? Então, assim, pensou em Habibs, pensou em Habibsfirra. Mas, entrando aqui no aplicativo, você vê que tem muitas outras coisas. O Habibs tem um cardápio super extenso. Então, o que a gente fez? Pra começar, a gente pediu um pastel de queijo. Um pra mim, um pra voz do além. Massa sequinha, crocante, um recheio de dar água na boca. Hum, vem até escrito assim. Pedimos também um pastel de carne, pra poder experimentar outro sabor. Também é crocante por fora e super recheado por dentro. Pé de jar. Acho engraçado que no cardápio dele vem esse negócio. Hum, pé de jar. Ligue jar. Só lembro do Walter Mercado, você lembra? Não. Não? Quem é essa pessoa? Ah, mentira. Na mesma época da mãe de Iná, ele passava na propaganda do SBT, ele tinha um cabelo, assim, bem armado, loiro. Quem é da década de 90 sabe. Aí ele falava uma língua diferente, ele era estrangeiro, aí ele falava, liga jar. Aí você ligava pro número, eu ficava gastando 50 mil reais ali. Aí aquela voz falando, só um momento, você agora vai, fala o seu nome. E ficava te enrolando pra você gastar dinheiro. Sério? Vá até o mercado. No prato principal, a gente vai de pizza. Eu não sabia que o Habibs tinha pizza. Nem eu, gente. Meu cérebro virou dois. Gente. A gente pediu um combo que é de pizzas tradicionais, meio a meio, mais uma esfirra folhada, por R$32,90. Então a gente pode pedir calabresa, mussarela, moda ou portuguesa, meio a meio. O que a gente fez? Voz do Além ama ovo. Pode ser ovo em qualquer coisa que ele gosta. Pode, gente. Até no milkshake eu acho que você ia gostar. Eu adoro. Ovo maltine. Ah, não. Não, 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 não. Mas aí não vale. Não vem que não tem, neném. Então a gente pediu metade portuguesa pro Voz do Além, metade marguerita, porque também tinha opção marguerita. Não tá escrito aqui, mas tinha opção. Você deu agora com esse negócio de marguerita, né, gente? Gente. Gente, sempre quando a gente vai pedir pizza agora aqui em casa pra gente comer que é fora do canal, o Felipe só tá pedindo marguerita. É, eu tô pedindo marguerita. É porque eu descobri outro dia uma pizzaria, pizzaria Prime. Aí eu pedi essa de marguerita deles, é maravilhosa. A gente um dia pode até trazer ele aqui naquele... Agora que a gente tá fazendo aquele quadro de coisas que a gente sabe que vale a pena pra trazer pros baldocinhos, a gente pode trazer essa pizzaria aqui, ó. Então a gente pediu essa de R$32,90. Vem uma esfirra folhada, a gente pediu uma esfirra folhada com choquito, que a gente ainda não experimentou. Vamos ver se é boa. E pra finalizar a sobremesa, que não podia faltar, pedimos um sorvete de 500ml que sai por R$13,99. Tinham três opções aqui na nossa unidade que a gente pediu. Geralmente eles têm chocolate com amêndoas, doce de leite, morango com pedaços de morango, coco com pedaços de coco... Interessante. Coco com pedaços de coco. Eu acho legal. E flocos de chocolate. Nas nossas opções tinham doce de leite, coco e flocos. Quem assistiu ao vídeo da Perfeito Sorvete sabe que o Voz Valente não curte muito flocos e coco ele não come de jeito nenhum. Sim. Então a gente vai no doce de leite. Vamos no doce de leite. Agora o que a gente quer saber é o seguinte. Será que vale a pena? Vamos nessa. Pede já. Estamos aqui com tudo na mesa. Olha a voz do além. Várias caixas, hein? Bonito, né? Eu nem gosto, hein? Nossa, é tão grande a caixa, um negócio levinho que vem aqui. É o quê? O que é isso aí? Esse aí provavelmente é a Esfirra Folhada. Ah, é bem? Vamos abrir pra poder ver? Com marca de segurança. Isso é bonito. Olha que veio... Parece gostoso. Parece gostoso, mas não tinha um choquito, não tem um choquito aqui em cima, não? Não, deve ser dentro do negócio. Será? Tá parecendo a de chocolate. Olha como tá cheiroso. Não, tá bonito e cheiroso. Só tomara que seja de choquito. Olha os pastéis. Bonitinho os pastéis, né? Bonitinho. Gostosinho. Vamos ver a cara da pizza. E... Nossa. Não, a questão é... Ela é bonita, só é falta de cuidado, né? Ah, eu achei ela muito jogada, as coisas... Nossa. Então, é falta de cuidado, porque bonita ela é. Você não achou ela bonita, não? Não. Olha aqui, Felipe. Não. Que presunto bonito. Ah, mas... Gente, não, volta aqui. Alguém já viu uma pizza que um pedaço de presunto vai inteiro, assim? Ah, eu não ligo, não. Só cadê o ovo, né? Veio a migalha, a farofa de ovo. Ah, eu não fiquei feliz, não. Achei muito fina a massa. Olha aqui. Olha a finura da massa. Mas ainda nem provou. Pode ser que seja boa. Pode ser que seja boa. Tá. Agora, quanto ao sorvete... Vou abrir meu coração, tá? Voz Olhem pra pizza. Tá. Eu abri. Quanto ao sorvete, teve uma questão, né? Voz Olhem, que o entregador falou. Teve uma questão, muito bem o que ele falou. Porque ele disse que a menina lá tentou entrar em contato, a gerente do lugar tentou entrar em contato com a gente, mas não conseguiu, não sei como. E que era pra mandar um de 500. Que foi o que a gente pediu, foi de 500. É, parece que mandou de um litro. Será que não tinha doce de leite de 500, não? Aí falou isso. Que não tem doce de leite. Ai, nossa, acabou... Eita. Não é o doce de leite. É o doce de leite, mas é de um litro. Ah... Nós ganhamos 500 e meia. Obrigado. Obrigado, Rabib. Obrigado. Então vamos colocar isso aqui tudo num prato e a gente já volta. Vamos começar pelos pastéis, Voz do Alem? Vamos começar por qualquer lugar que vai ser delícia. Porque aqui a gente tem time queijo e tem time carne. E eu, apesar de gostar de carne, em pastel eu sou time queijo. Não, pastel, queijo é a regra. Vamos lá, então, pra gente poder experimentar. Pega o seu aí, brinda aqui comigo. Queijo temperadinho com orégano. Voz do Alem ama orégano. Ama. Tá vendo? Dá pra ver? Ele vem cheio de temperinho. É gostoso. Tem um tomatinho dele, ó. E é bem aquela regra do pastel, né? O queijo vai todo pro fundo. Mas mesmo assim, não tem o que fazer, gente. Todo pastel de queijo vai ser assim. Chegou a vez do pastel de carne. A gente já fala dos dois o que a gente achou. Vamos experimentar esse aqui também que a gente consegue ter até um comparativo. Mas é o que você falou, Voz do Alem. Olha aqui, olha. Dá pra poder ver. Esse dá pra ver bem. Bem como o recheio fica, né? Longe das bordas, que é o normal do pastel. Brinda aqui. Tem ovo. Tem? Olha, meu bem ovo. Tem repolho. É delícia. Isso é repolho ou é cebola? Isso não é repolho, não, cara. Cebola. Isso é uma cebola? Não, tudo isso. Azeitona. Azeitona. É bom só. Tem ovo mesmo. Aqui o ovo veio quase inteiro, ó. Gostou, Voz do Alem? Gostei. Gostei do temperinho. Achei que a carne tá bem temperada. E acho que a azeitona faz bem a função dela, né? Sim. Que é atrapalhar as coisas. Porque a azeitona, a azeitona preta, ela só estraga as coisas. Mas dá um amarguinho. Dá um amarguinho. Não achei tão ruim, não. E olha que eu não gosto de azeitona. Ela vem só um pedacinho. Mas quando você morde o pedacinho, fica ruim. Pra mim, não me apetece. Mas o restante, adorei. Eu também achei. É claro que eu não esperava um pastel maravilhoso, né? Não lembra pastel de festa. Não lembra pastel de feira. Lembra pastel de festa. É verdade. Então assim, eu acho que ele cumpre pelo preço, pelo custo-benefício. Eu achei que valeu a pena. Sim, também achei. Vamos agora para ela, dona pizza. Dona pizza que eu assim... Reanimação. Ai, não fiquei muito animada quando vi, não. Primeiro, gente, por quê? O que eu vou falar? Eu acho que se você vai vender uma pizza, você tem que ter um transporte pro alimento de acordo com o que ele pede. Não adianta você mandar uma pizza que é redonda numa caixa quadrada. Você não vai mandar um sorvete num negócio de plástico. A não ser que você venda uma pizza quadrada, como tem gente que vende. Então assim, eu acho que isso fez com que o alimento viesse todo rebolando lá dentro. E assim, olha aqui, tá bem mais bonita assim depois que a gente deu uma ajeitada. Tá. Mas vocês viram como ele veio lá. Então a gente tem aqui metade marguerita e metade portuguesa. Visualmente, voz do além achou a pizza bonita. Eu achei bonita. Eu não achei não. Tô falando sério do fundo do meu coração. Eu não achei não. Achei uma pizza assim, parece pra mim, me lembra muito pizza do mercado. Mas eu não tô falando da boniteza, da beleza, com relação ao sabor. Eu tô falando que ela tá bonita assim, ó. a cor, eu acho a cor do presunto bonita. Então pra mim, ó, esteticamente... Caraca, você tá quase me convencendo de que ela não... Tu não me chama de bonito não, que eu vou achar que tu tá me comparando com essa pizza. Eu vou ficar bolado, voz do além. Vou ficar bolado. Ó, a massa dela é muito fina. E lembra... Me lembra muito aquelas pizzas congeladas que são feitas pelo próprio mercado. Às vezes vem só no papel filme, sabe? Que elas têm um preço mais acessível. Me lembra muito esse tipo de pizza. Lembrando que ela custou R$32,90 e vinha com uma esfirra. É, se você olhar pelo preço, aí você pode falar. Gente, eu acho que não tá legal pelo preço, não. Ah, tá, achei que você ia falar que tava boa. Porque assim, gente, aqui em São Paulo, pelo menos, é difícil achar pizza a R$30,00. Não é uma tarefa fácil. Certeza, só se toma brotinho. É, isso varia muito de lugar pra lugar, claro. Mas assim, isso não significa também que a de R$30,00... Eu não entendi o que ele falou. Vamos experimentar? Ó, isso aqui é de madeira. Olha como a massa é fina. A massa é muito fina. Muito fina. Quando quiser me dar um pedaço, vou estar aceitando, tá? Come aqui mais pra borda, pra você sentir a borda, a massa da pizza. Cuidado do meu dedo. Filipinho, é ruim. Não. É bom? Não. E aí? E aí que ela é intermediária. E pra ela ser intermediária, ela tem que ser, no mínimo, uns R$19,00. É. Então. Vamos experimentar agora a portuguesa pra gente poder falar sobre isso. Olha aqui, a massa tá muito dura, ó. Tá parecendo um biscoito. Tá vendo? Olha. Ah, não. Nossa, que delícia. Olha o tamanho do cebolão. Então você come essa, já que essa é a portuguesa, foi a que você mais gosta. Come mais, que aí você já leva mais cebola junto. Toma. Toma. Eu acho que sobre essa pizza é muito aquilo que a gente conversa sobre valor e preço. Exato. Que preço é o que você paga, valor é aquilo que entrega. E aquilo que entrega é o que vem com o ingrediente, é o que vem com a maneira de fazer, com o processo, e que não tá ligado. Então, às vezes, uma coisa pode ter um preço muito alto, mas porque ela entrega um valor muito alto. Sim. Dentro do preço dessa pizza, ela não entrega o valor que deveria entregar. Também acho que não. Essa portuguesa... Portuguesa, né? Isso. A portuguesa é melhor do que a outra. É. É melhor do que a outra. Porque ela tem mais tempero, parece, né? Mais ingrediente, que ajuda a equilibrar ali o sabor. Com certeza, mas ainda assim, não é uma pizza desse valor, não. De R$32,90, pra poder vir a tal da Bibisfirra, eu preferia ficar sem a Bibisfirra e comprar por R$19,90. R$20,90. Eu pagaria. Mas fora isso, não. Vamos, então, pra tal da Bibisfirra folhada, que veio junto nesse combo. Mas a gente adianta o seguinte. Essa aqui não é. Essa é a de chocolate, voz do além. Isso. Nem provou ainda. Mas eu olhei aqui, eu pesquisei no meu Google. Não, ainda tenho esperança de que ele afundou aqui. Nossa, porque é muito diferente. A esfirra folhada de chocolate com choquito vem tanto de pedaço de choquito aqui em cima. Essa aqui é a esfirra de folhada de chocolate. E a gente pediu de choquito. Fiquei chateado trocar o meu pedido. Ah, a gente nunca experimentou de choquito. Ah, mas é engraçado que você não ficou chateado com a troca do sorvete. Tá, aceita também. Ah, mas aí... Não, mas aí... Não, 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 não. Não, não, mas o que que acontece? Senta que lá vem a história. Se tava no aplicativo que tinha 500ml de doce de leite e eles não conseguiram entrar em contato com a gente, eles têm que mandar o produto que eles têm lá. Se tivesse de 5 litros, ué, não é minha culpa. Eles que tinham que ter tirado a disponibilidade do produto. A mesma coisa com essa aqui. Se não tivesse a de choquito, que então saísse lá esgotado, colocasse no aplicativo. Que essa aqui, por exemplo, eu já experimentei. Eu sou o time doce. Dá licença. Vai, voz do além. Então, antes do voz do além provar, você já se inscreva se não for inscrito nesse canal. Deixa seu like, comenta que ajuda muito a gente pro YouTube compartilhar pro máximo de número possível de pessoas o nosso vídeo. Vai, voz do além. Experimenta você que é time doce. Uma bagunça no tapete. Meu Deus! Ela é folhada. Você tinha que ter levado isso aqui junto. Meu Deus, caiu tanta coisa no tapete. Eu destruí ela. Não, você destruiu o tapete. Não. Meu Deus, olha o que que aconrumou com ela. Meu Deus. Meu Deus. Nossa, mas comeu todo o chocolate. Ah, não. Meu todo o chocolate, Felipe. Tava tudo destruído. Tá gravado, o Brasil tá vendo. Tava destruído. Ah, não. Eu vou parar de gravar esse canal. Não, não, não. Eu não vou continuar fazendo esse programa. Parei de gravar esse canal. Eu não quero mais. Eu não gosto disso. Desculpa, a gente fui. 18 anos de Alemanha. Quem é responsabilidade? Ele deixou, não pode ficar com o brilho. Toma aqui, ó. Não. Que isso? Você tem... Ah, não. Agora você vai comer esse puto. Não. Vamos ver aqui, olha aqui. Não, agora você vai comer esse puto. Para de fazer show, Guajalem. Felipe, você comeu todo o chocolate. Eu não comi. É a parte que tava no meio. E você ainda do time salgado. É a parte que tava no meio, Guajalem. Me respeita. Caraca. Gente, eu tô doido pra fazer... Sua boca tá suja de chocolate. Pelo menos eu tenho chocolate na minha boca, né? Eu vou passar a língua e vou conseguir comer um resto de chocolate. Então pega esse aqui pra você comer mais? Não, eu não vou comer mais. Agora você pode comer. Nossa, eu vou reclamar muito no Twitter. É gostosa a bibisfirra de chocolate folhada? Não sei. Não comi direito. Sabe sim. Do pedaço que eu comi... É gostosa. Só tipo assim, não tem como você ser educado comendo, sabe? É, ela é de pedaço toda, né? Porque ela é folhada mesmo. Só que assim, não sei. Ela veio no combo. Eu não sei o preço dela separado. Mas ela gira em torno de mais ou menos... Sei lá, R$6,50 que eu vi aqui no site. R$6,50. Devia vir com uma lavagem de tapete grátis. Devia. Ah, eu não compraria não, de novo não. Quero meu choquito. Quero meu choquito ali em cima. Ah, eu queria experimentar de choquito. Vamos pro sorvete? Vambora. Acho esse pote bem bonito, né? Bonito. Ele parece ser de um lugar artesanal mesmo. Bonito mesmo. Bem escrito sorvete artesanal doce de leite argentino. Ele chegou, a gente deixou no congelador enquanto a gente tava comendo as outras coisas. E vamos ver se ele é bom mesmo. Porque esse negócio, quando vem assim, sorvete artesanal... Não devia ter falado. Porque se tivesse só doce de leite, eu talvez falaria assim... Hum, parece argentino. Já ganharia muitos pontos. Mas como já vem isso aqui, agora vai ter que me entregar. Agora vai ter que me entregar. Olha, ele é bonito. Será que o de R$500 que a gente ia pedir também vem assim? Acho que sim, né? Só vem um tamanho menor. É só vem menor, é. Ah, eu vou lamber isso aqui. Não pode desperdiçar, não. E ele parece ser um sorvete cremoso, olha. Vamos ver, ó. Olha aqui, ó. Ele não tá gelado, gelado duro, né? Sim, ele não tá com flor de gelo. Mas eu gosto de sorvete nesse ponto. É um sorvete assim, meio pasta. É o tipo de sorvete que eu gosto. Sorvete de casquinha. Isso, tipo sorvete casquinha. Nossa, é bem bonito. Olha como a consistência dele é assim, cremosa. Voz do além. Abra teu boca, você quer doitinho? Não, isso tudo não. Porque eu tenho dentes sensíveis. Tá vendo? Quando eu dou pouca comida, é pouca comida. Não, não sei. Quando é muito, eu não quero. Assim tá bom? Tá bom. É gostoso. É gostoso. Uhum. É gostoso sim. É muito gostoso. Sabe por quê? Se você pensa que o pote de 500ml, que a metade desse é R$13,99, é um preço bom. É um preço bom. É, acho que o preço tá ok. A questão minha aí é sabor mesmo. Você não gostou do sabor? Eu não gostei. Você não vem comparar com o sorvete doce de leite lá da Paola Carosella. Ah não, peraí. Não, do Lagoa. Ah não. Não pode. Não sei. A minha questão não é com cremosidade, não é com consistência. É com o sabor mesmo. O que você achou? Você achou que não se aproxima do doce de leite? É, você não tá achando que tem um negócio estranho aí, não? Uhum. Gostei. Ó, toma mais um pouquinho. Voz do Alen, como você classificaria essa nossa experiência desses lanches que a gente ainda não tinha provado no Rabiris? Ô, Filipinho, fala você primeiro. Eu achei uma experiência muito assim, uou, 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 uou. Gostei dos pastéis, gostei muito do sorvete. A pizza descartaria e a troca, né, acabaram trocando o nosso, não entregando o que a gente tinha pedido da esfirra, que era de choquito, então não dá nem pra poder considerar. Pensando na experiência como um todo e dando de 0 a 5 estrelas, que é o que a gente faz, eu daria 3.7. Eu daria 3.5. Vamos jogar pra 3.5? Vamos pra 3.6, que é metade-metade, né? É metade, é. O que você achou da experiência? Ah, Filipinho, não achei... eu tava mais empolgado. Eu também tava mais empolgado. Fiquei empolgado com a esfirra de chocolate, mesmo tendo comido 2% dela, eu gostei do que eu comi, sabe? Daquilo ali, mas o pastel não me empolgou muito. É, é um pastel normal, mas é gostosinho. A pizza eu achei bonita, mas o sabor dela, ela não me empolga muito. Não achei nem bonita. E o sorvete? Também não me empolgou muito. Voz do Além não ficou empolgado. É, esse é o lance dele. Então ele daria 3.5 ou 3.7, a redonda pra 3.6. Mas você viu que eu tava de coração aberto. Sim, eu também tava, mesmo depois de ver a cara da pizza. E olha que a gente já teve experiências com o Habibs anteriormente, muito legais, assim. Acho que é essa experiência e esses produtos em si. Acho que no Habibs, talvez a ideia seja, continue nas esfirras. Nas esfirras, é. Mas tem coisa boa lá no vídeo da festa junina no Habibs. Lá tinha coisa boa. Que é o Bebes Dog. Nossa, que delícia. É o Bebes Dog, mas ele tava no cardápio só naquele tempo. Eu não vi ele agora, não. Nossa, devia voltar, porque era uma delícia. Porque a gente gostou. Trabalho lindo. Trabalho lindo, bebê. Ficamos por hoje, é isso. Esperamos vocês nos próximos vídeos. Um beijo, não deixa de se inscrever, hein. Até a próxima. Beijo, gente. Valeu. Você fica com a pizza e eu fico com o sorvete. Não, fico com tudo agora. Nossa. Agora eu tenho que comer alguma coisa salgada. Pra compensar o prejuízo que eu tive. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.